Me diga então, diga então como fiquei assim Sem há um outro alguém preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo aqui, mas por que eu não sei? Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar Nem libertar, nem me libertar, e tudo aqui parou Estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé Mas eu enfim pude te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido Tão transparente e invisível Não me procure, não procure olhar para mim E aqui nesse mundo quem crê pra ficar Não posso te machucar Sim, eu vou dar um trabalhão Aquele banheiro também já saiu, a gente tem que fazer um banheiro aqui dentro É verdade, pode ser nas partes de cima né? Será que agora vai utilizar a casa lá da... Nossa, fica ruim eu acho Eu acho que não, porque aqui embaixo não tem onde pôr Eu acho que lá em cima vai ficar melhor Vai pôr aonde que é o banheiro? Olha aqui, lá em cima é melhor, porque daí não mistura com as cadeiras aqui Com o ambiente onde vai se comer Mas a pessoa vai conseguir segurar o que precisa fazer até subir as escadas? Fazer o que? Vai dar na mesa Ou a gente pode abrir um espaço aqui atrás É, dá pra pensar nisso Ah, mas tem muita coisa ainda pra ser feita ainda Eu tenho que arrumar tudo ali fora ainda Tirar aquele resto de terra que falta Sim Mudar de... Eu preciso acabar de arrumar os móveis aqui Vou decorar, deixar tudo bonitinho É, mas eu tenho que... Nós temos que ir lá comprar aquelas gramas sintéticas ainda Pra poder pôr ali todas as graminhas que precisam ser colocadas Planta uma árvore também É, e tem que mudar... Nossa, mas vai ter que pintar toda a cafeteria Pra tirar esse tom de madeira aqui estranho E ficar mais aparentado É, isso é verdade Porque agora... É, porque tá bem... Tá muito escuro a cafeteria Será que é bom a gente mudar essas janelas também? Hum, pode ser também Aproveita e muda tudo de uma vez E fora que pra ver se o... O cafeteria fica mais claro Porque ela é muito escura Talvez... É, mudando a parede Colocando um branco no fundo Eu acho que vai ficar bem mais clarinho, né? Sim, arrumar uma iluminação melhor também Essas lâmpadas não é melhor É, mas acho que quando eu deixar o bar mais claro Vai ficar bem melhor Tem que tirar essas caixas de som aqui Porque eu não sei por que tem música de som aqui Também não sei Tem que tirar todas essas caixas aqui E... Hum... O que mais que nós temos que fazer? O chão vai ser o mesmo Porque esse chão é bonito Deixar esse vermelho No lugar de vermelho Colocar um branco Pra clarear mais E tirar... E pintar o bar de... Hum... Outra cor É, não sei que cor Cinza? Não, a gente vai... Um branco? Não, o cinza vai ficar muito escuro Vai ficar estranho Com o chão já cinza Então tá, nós temos que pensar A não ser que a gente coloque aquela... Aquela parede ali De azul Ou deixar vermelho Porém de outro material E daí a gente pinta por fora de branco É, é, é Tem que ver Tudo que vai ser feito Tem muita coisa pra fazer ainda Eu estou super cansado Que tem muita coisa pra ser feito Sim, eu não sei nem por onde começar Ih, fora que tem que arrumar a casa lá também Nossa, é verdade, né? Arrumar não, né? Tem que limpar ela Ela tá... Sabe lá quanto tempo trancada É, isso é verdade Tu quer ir lá ver como é que ela tá? Porque eu não vi ela ainda Não, tu disse Vai lá e vê Acorda não Eu tenho que arrumar... Eu tenho que... Não adianta ir lá agora Eu tenho que arrumar logo Isso aqui Só que... Tô... O que você fez com a geladeira? A geladeira? Eu pedi pra eles não entregarem ainda Ah, tá Pra gente poder arrumar essa parede primeiro É, que tem que tomar cuidado Pra não pegar nessas coisas aqui E estragar Por isso que a gente destruiu a parede aqui Por trás das coisas que iam ficar Ah, tá Pra não ter nenhum perigo É, porque senão pode estragar tudo de vez E ferrou tudo Ai, meu Deus do céu E aqui fora? Você tem ideia do que vai ser feito? Não sei A gente podia fazer tipo um laguinho artificial E plantar uma arvorezinha E botar um... Ah, mas isso fazia aqui no canto Uma grama sintética É, isso aqui no canto E aqui nós colocamos mais algumas mesinhas aqui fora E uma cerca Isso Mas o chão a gente tem que mudar aqui fora É, o chão vai ter que se mudar Botar o mesmo de dentro É, é, é O mesmo de dentro ou É, nem de pensar Que chão vai ser posto aqui Mas Mas Eu tenho notícias boas A gente tem que arrumar Essa porta me confunde É, essa porta ela é estranha Tem que mudar essa porta Eu acho que três portas tá muito Eu acho que só duas Eu também acho O outro tá ótimo Mas tem que mudar Mas eu tenho uma notícia boa Que A Hinami Isso tá vindo pra cá A Hinami? É, a Hinami está vindo pra cá Aham Eu mandei mensagem Ela mandou mensagem pra mim Falando que já 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 vai estar chegando Mas isso já faz aqui Trinta minutos Eu espero que ela encontre Esse novo lugar aqui Oi Hinami Falando em espírito Apareceu Olá Hinami Oi Tá tudo bem Meu Deus Quanto tempo eu não via vocês? Canequi Você ainda tá vivo Eu tô É o que parece É Toca Meu Deus Gente, me dá um abraço Eu tô com muita saudade Eu também Quanto tempo Cara que sumiu Eu tô sumindo junto É Eu estava fazendo umas coisas Mas Enfim Tá tudo bem com vocês E o que aconteceu Enquanto eu estava fora Bom Aparentemente Bem Eu tô Só tô Que você tá me fazendo escravo Não Mas tirando isso Eu também Tu tá me devendo uma Tu comeu metade da minha cagune Meu Deus Eu acho que era desnecessário De falar isso, né Toca? Precisa avisar ela? Vai que tu surta de novo Como assim? Por que o Canequi Comeu Metade da sua cagune? É Porque assim Não Eu vou te contar Vou te contar É Eu 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 tô virando o novo coruja É isso Canequi Hum E se você surtar de novo E tentar me matar? Mas aí E a Toca tá aqui pra te proteger E fora Mas se você vai até pra cima dela Não Fora que você não tá mais fraca, né? Porque até onde Porque assim Eu acabei perdendo a memória A única coisa que eu consegui lembrar Que você Entrou pra minha organização Que eu estava fazendo lá dentro da Alguiri E agora que veio o real motivo Que eu te chamei pra cá Antes da Toca de escravizar Eu preciso saber Qual era o meu plano Quando eu te chamei pra entrar dentro da minha organização Porque Eu lembro que você foi a única pessoa confiável Que eu contei Os demais eu não falei Tá, pelo menos você sabe onde fica, né? Porque eu não lembro nem onde fica a organização Daí você pode me levar lá pra eu ver se eu não deixei algum documento Talvez eu tenha deixado alguma coisa escrita Toca, mas tem alguma coisa de errado Aconteceu com o Kana aqui? Como assim? Tirando o fato que eu entrei pra CCG? Mas você é um gol! Como você entrou pra CCG? Meu Deus, eu vou ficar maluca Eu não tô entendendo mais nada Eles fizeram uma lavagem cerebral nele É, é que quando É que assim Ele esqueceu tudo Naquela antiga guerra que teve Eu acabei perdendo a luta Pro Arima E com isso A CCG me levou Sobre custódia E me torturaram Até eu perder a memória E lá eu comecei a se passar por outra pessoa Que era o Sasaki Basicamente isso Eles queriam que eu fosse o novo Arima Tem muita coisa louca acontecendo, Hiname É, ele só lembrou porque ele foi parar por acaso Não tem É, daí a touca descobriu que eu era É uma confusão que dói a cabeça só de pensar Tá bom, então vocês me contam isso depois Porque pelo visto é uma longa história É uma longa história Tem tanta coisa que você não imagina Tem muita coisa Muita coisa Muita É muito perigoso também Só pra avisar Sim Tudo bem Tá bom, Kana aqui Eu vou fazer de tudo pra tentar ajudar, tá? Mas por favor, não sai do controle Eu tô com medo Nossa, se ele sair eu dou uns tapas até ele desmaiar Isso, e fora que o único jeito de eu sair de controle É se eu ficar muito tempo sem comer alguma quinta ou caguna, entendeu? E eu tinha ficado muito tempo Daí eu acabei me transformando e perdendo o controle Basicamente isso Oh, meu Deus Mas agora tá tudo Porque a touca, nós foi caçar E nós esqueceu a juntar bastante coisa Então não vai ter problema Tá bom A Ana Vanteco tá muito linda É A gente teve que trocar Porque alguém está sendo procurado pela CCG Não é nem mesmo que a Nekique Então destruíram a outra Eu não tenho culpa da CCG A Eto Todo mundo tá me procurando Me perseguindo Meu Deus Eu acho que eu tô em perigo, né? Ai, ai Não está em perigo Só de ser um gol, nós já está em perigo É Mas Tô rindo de nervoso Deixa essa conversa chata pra lá Deixa tudo pra lá Vamos Pôr a mão na massa Vamos Eu não estou precisando da sua ajuda Porque nós precisamos terminar logo Essa cafeteria Pra nós abrir novamente as portas Porque eu e a touca Nós quer refazer anteigo Isso Oh, meu Deus A gente também tem que arrumar a casa lá também Depois de acabar a cafeteria Exatamente, exatamente Não é que é Tipo, reunir todo mundo que está vivo da intake E novas pessoas também Pra ser como era antes, sabe? Tá bom Vamos tentar Sim, sim, sim Eu Enquanto vocês arrumam aqui dentro Eu vou terminar de arrumar lá fora Tudo bem? Uhum Tudo bem Tchau Nós tem muito serviço pela frente ainda Meu Deus Meu Deus